Frente a Frente, apoio cultural Banrisul Digital, clique e simplifique. Marco Aurélio Soares Alba, mais conhecido como Marco Alba, nasceu no dia 15 de novembro de 1958. O envolvimento com a política começou muito cedo, mas o início da atividade político-partidária ocorreu em 1982, quando foi eleito aos 23 anos vereador de Gravataí. Depois foi presidente do Legislativo Municipal e titular da Secretaria da Indústria e Comércio. Também foi eleito deputado estadual por duas legislaturas, sendo responsável por várias secretarias de Estado. Marco Alba, atual prefeito de Gravataí, é o convidado do Frente a Frente. Participam do programa de hoje como jornalistas convidados, Fábio Ramos Berti, coordenador do curso de jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA, Rodrigo Becker, editor do Correio de Gravataí e do Diário de Cachoeirinha, e Rodrigo Mízel, editor do jornal Zero Hora. Marco Alba está à frente da Prefeitura de Gravataí pela segunda vez. A primeira foi em 2010 e, nas eleições suplementares de março de 2017, conquistou a reeleição deste município da região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o IBGE, Gravataí tem atualmente uma população estimada em 275 mil habitantes, 20 mil a mais que a indicada no levantamento de 2010. O município é um polo industrial e enfrenta problemas comuns a locais de porte médio. Prefeito, tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. O município de Gravataí é um município que tem uma das principais economias do Estado, principalmente em função do polo automotivo. Agora, a recessão não poupou ninguém, né, prefeito? Gostaria que o senhor iniciasse nos dando, nos fazendo um retrato, nos dando um balanço de qual é a situação financeira do município hoje, que é comum na maioria dos municípios brasileiros. Bom, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui conversando com vocês, ao Fábio, ao Rodrigo, aos dois Rodrigos, enfim. Na verdade, o município de Gravataí, desde a década de 70, quando implantaram em nossa cidade um distrito industrial, ele vem se consolidando como um polo industrial e vinculado de uma forma mais direta ao setor metal mecânico, em especial também ao polo automotivo, depois da instalação da General Motors. Nesse período pós-General Motors, que consolidou o nosso perfil a partir do funcionamento da empresa, nós tivemos ali de 2002 a 2012 um crescimento médio da atividade econômica na ordem de 16% ao ano. Com uma inflação, à época, na média de 6% ao ano, nós tínhamos um crescimento real, tanto do orçamento, em torno da escala de 10%. Então, foi um período em que as nossas receitas cresceram de forma significativa. Nós tínhamos um orçamento em 96, no encerrar do ano, em torno de 32 milhões de reais e chegamos no ano de 2012, no final de 2012, na casa dos 500 milhões de reais. Então, foi um crescimento diferenciado porque superou a média da questão inflacionária. Isso, evidentemente, criou uma expectativa grande, a cidade cresceu no seu aspecto de desenvolvimento urbano, aumentaram loteamentos, outras atividades econômicas, comerciais, e ela não acompanhou no quesito da infraestrutura e, obviamente, que também absorveu essas mazelas das regiões metropolinizadas, como é o caso de Gravataí, que está a 27 quilômetros de Porto Alegre. Nós tivemos, depois de 2012, quando assumimos, com a crise que já dava indicadores em 13 e 14, mas ainda era muito debatida, enfim, se ela ia se agravar ou não, 2015, 15 e 16, ela foi extremamente aguda, como foi em 2016, que era o resultado dessa política de 2014, que, em 2015, começou a se desfazer, entre as principais medidas do governo federal, a desoneração do setor automobilístico, que passou a existir, para fomentar o consumo, e, depois, retirada, ela retraiu a venda e reduziu a venda, não apenas do carro e dos veículos populares, com acesso fácil ao financiamento, também outros produtos, o caminhão também, nós temos um vínculo com essa área de produção, com a Dana Álvares, e aí nós sofremos um impacto de redução ou crescimento zero na economia, porque acompanhava a inflação que se sustenta até hoje. No ano passado, deu uma reagida em função de políticas nossas, de governo no crescimento de tributos municipais, enfim, de reavaliações, mas sofremos a crise do efeito 14 e 15, de forma muito direta e mais diretamente sofreremos em 2018, quando o nosso ICMS, que 50% do total do valor de ICMS do município representa a atividade econômica da GM e de seus sistemistas, nós teremos uma redução de 12 milhões de reais na redução do repasso de ICMS para 2018, comparado a 2017. Claro que se tu fizer um levantamento proporcional de 2014, que ele já, a partir de 2015, reduziu também, esses indicadores são bem mais significativos. Nós fizemos um cálculo de forma razoável, se mantivéssemos aquele crescimento, se não tivéssemos a crise, nós teríamos hoje um orçamento na casa de 1 bilhão a 1 bilhão e 100 de reais. Vamos para a casa dos 800 milhões de receitas, geralmente de transferências e recursos próprios, e temos ali uns 100 milhões a partir de investimentos de capital, que são financiamentos que nós estamos nos habilitando, em função de uma política austera e de recuperação fiscal e financeira, e que tu recupera as tuas negativas, enfim, a certidão da Secretaria Nacional do Tesouro e pode te habilitar à busca de financiamentos, porque readquirimos a nossa capacidade de endividamento. Então, nós sofremos, sim, de forma significativa pela crise, porque quando tivemos o acréscimo de receita significativo, ele não foi usado na infraestrutura ou em questões estruturantes. Ele cobriu também um passivo de um passado lá da década de 70, em que nós expandimos os loteamentos, não havia fiscalização, era rua sem pavimento, sem drenagem, sem esgoto, e quando houve esse acréscimo, os governos optaram por medidas mais razoáveis e rápidas que atenderiam à demanda da população, como o asfaltamento de muitas vias, sem a infraestrutura, sem a drenagem, sem a necessária preocupação de que fosse uma obra duradoura ou de cunho planejada e permanente. Hoje, nós temos praticamente a malha viária extremamente afetada, estamos buscando recursos para isso e estamos com uma expectativa que, a partir de 2020, porque nós recuperamos, estabilizamos, temos o controle das finanças, mas temos muitas dívidas ainda ou endividamentos que escalonamos e pagamos em dia, mas eles são de longo prazo. E, a partir do novo investimento da AGM, se percebe a mesma prospecção que aconteceu de 2012, aliás, de 2002 a 2012, nós teremos de novo uma elevação significativa. O veículo produzido pela AGM, ele será um veículo para exportação para mercado mundial, então ele venderá para o mundo todo, não como os veículos que tem até hoje, que eram para setores da América Latina e consumo interno, então isso vai dar uma expansão, já se retoma o terceiro turno da AGM a partir de janeiro, mas o efeito prático, quando vai voltar o que era antes, mas o efeito agregado da produção maior começa a acontecer a partir de 2019, quando o produto será lançado ao mercado em 2020. Há expectativas de antecipação e isso fará gravatar e ter um grande momento de 2020, 2021, ali por um período razoável, em que as receitas estarão elevadas, a máquina estará sob controle e uma gestão fiscal responsável, com total transparência de mecanismos que colocamos à disposição, portanto, muito mais capaz de ser fiscalizada e isso também de ser conhecida por dentro para fazer as escolhas mais adequadas quando voltar a ter a capacidade de investimento a partir dos seus recursos próprios. Nós recuperamos a capacidade de investir a partir de captação de recursos financiados. Nós ainda investimos praticamente zero com os nossos recursos. Fizemos a manutenção da máquina, da estrutura, isso tem um valor significativo, dos serviços, enfim, estamos fazendo a manutenção progressiva de serviços que são permanentes, mais investimentos significativos, vai ter por esses recursos que captamos juntos a Confederação Indígena de Fomento, estamos em fase final de entrega de documentos para assinatura do contrato, mas esperamos e estamos construindo um momento em que gravatar e voltará a ter a sua capacidade de investimento a partir também das suas receitas diretas e recursos próprios que se diz. O senhor traz uma perspectiva importante e, na verdade, o gestor executivo do município precisa ter essa visão e é importante que a comunidade saiba, mas hoje Gravataí tem um inimigo que não é exclusivo seu, mas um inimigo declarado muito forte, que é a criminalidade. Eu vou fazer uma rápida leitura, inclusive saudando o Rodrigo, no material lá no site do Gaúcha ZH, que é uma importante fonte de consulta. A matéria que destaca a sua posse como prefeito naquela eleição que aconteceu nesse ano e que o senhor destacava que, ciente certamente de que existem ônus para uma cidade que está próxima, que faz parte de uma região metropolitana, existem os bônus, existem as vantagens de estar próximo de um grande centro, mas também existe todo um outro lado. Há seis meses, pouco mais de seis meses, quando o senhor tomava posse para o seu segundo mandato, naquelas circunstâncias, o senhor falava em reforçar a questão da segurança pública, a guarda municipal. Em seis meses, eu tenho uma manchete bastante preocupante e bem destacada no Gaúcha ZH, prefeito pede força nacional em Gravataí e afirma que violência está em descontrole total. O senhor traz uma perspectiva importante no sentido econômico, de geração de emprego, que tem um impacto social. Mas em que nível esse grande inimigo atrapalha esses planos e a sua gestão? Não, atrapalha de forma significativa a segurança, o sentimento de segurança e o direito à segurança que a nossa comunidade, evidentemente, tem. Então, o que acontece? Vamos entrar um pouco no conceito e na questão de causas e por que isso acontece e não querendo diminuir aqui a responsabilidade e a participação que nós estamos fazendo. A segurança pública é uma responsabilidade do Estado e uma obrigação de todos ou uma responsabilidade de todos. Competência do Estado e responsabilidade de todos. A frase responsabilidade de todos é muito ampla. Ela estabelece a questão da participação da família, das políticas públicas, quer dizer, de um inconsciente coletivo também, da comunidade de um modo geral, de ter esse espectro de corresponsabilidades no mais amplo sentido. O que compete ao Estado é o combate à criminalidade, que é exercido pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, pela Polícia Federal, enfim, pelos órgãos federais e organismos de Estado. O município não tem essa competência original. Como tudo nesse país, pela inversão lógica, estrutural do modelo republicano, em que a União centraliza a concepção das políticas públicas, centraliza os recursos e o município acaba assumindo responsabilidades porque ele está de frente com o problema e não tem como fugir, e é o caso do que nós estamos fazendo lá, mas se não houver uma inversão, uma quebra de paradigma e uma ruptura com o modelo vigente, em que a União estabelece as regras e tem o dinheiro, em que o Estado recebe a parte maior da verba do que os municípios e também não consegue fazer, ou isso é rediscutido na sua concepção, não apenas na sua estruturação. Falta brigadiano, falta infraestrutura, as fronteiras. Isso é conversa que ninguém aguenta mais ouvir. Então, ou rompe com isso e se estuda alguma coisa, alguma novidade fora isso, ou os municípios vão pagar muito caro esse preço de duas formas. Primeiro, porque não tem tamanho para assumir. Segundo, por mais que assuma, ele não vai substituir porque a Constituição é clara e as regras de Estado são claras. Isso não é competência do município, nós estamos colaborando. Nós temos uma Guarda Municipal hoje em Gravataí com 240 membros, é mais do que o efetivo da Brigada Militar, que é quem faz a política ostensiva, que é aquela que ocupa o espaço e, de certa forma, promove segurança ostensivamente, prevenindo o que está presente. Eu faço isso com a Guarda Municipal, na frente das escolas, com o roteiro de uma patrulha escolar, faço nas praças com as patrulhas comunitárias e ainda temos uma patrulha ambiental que a sua presença física dá essa sensação. Mas ele não se exime de, na eminência do crime acontecer, participar. Mas isso não é o suficiente. atacar a consequência não resolve. As outras políticas públicas e, a meu juízo, com todo respeito, uma remodelação do aspecto federativo, não apenas na distribuição. O Brasil faliu como estrutura pública a União, os Estados e os municípios estão pagando caro essa conta e vão chegar ao esgotamento, que eu espero que não chegue, para descobrir que o município também faliu e aí, quem sabe, discutir os três. Porque o município ainda salva. Por mais deficitário que tenha, na sua capacidade de recursos, ele cobre a política de saúde. O município tem o compromisso, vou para a saúde, mas voltamos para a segurança. A obrigação de 15%. Nós, em Gravataí, gastamos 24%. Agora, eu não interfiro no processo de fluxo e rotinas. Eu tenho que dar a estrutura e pagar o médico ou o técnico. O resto vem pronto. É a portaria do ministério, é a regulação do governo do Estado. Quer dizer, tu nem pode adaptar, às vezes, circunstâncias regionais, no caso, o Brasil, ou locais, no caso, os municípios, para a nossa realidade. Então, quando se falava aquela desvinculação, no aspecto de números diminui, é uma excrescência admitir, diminuir recursos. Mas há o meu município, por exemplo, que na educação sempre bate os 25%, que tem condições por dentro daquela verba e atendermos com excelência e poder fazer investimentos relativos a partir de uma capacidade em grau de excelência. Ah, bom, o salário é sempre uma discussão, porque ele vai para a valorização do professor, mas essa excelência se discute na capacidade do endividamento da folha, não do recurso que tu tem disponível. A folha tem teto também. Ninguém dá mais do que os 52%, que é o limite prudencial, 53%, porque não pode por lei. Então, esse teto está estabelecido. Então, tu atingiu esse teto, a maioria dos municípios, às vezes, atinge. Não tem que se falar em salário, porque a lei impede. Não que o gestor não tenha vontade de ser gentil, que ser gentil com o dinheiro dos outros também é uma barbada, que é o dinheiro da população que está ali, é o bolso do cidadão. Então, ou se discute as causas para tentar minimizar as consequências, ou se ataca as causas, as consequências vão numa velocidade. Hoje, a criminalidade de Iravataí representa isso, que por mais estrutura que eu consiga estabelecer, eu vou bater no teto. Eu, com mais 40 guardas que eu pretendo chamar, que era para ser em 2018, não dá. Eu já vou bater no teto. Aí, eu comprometo a outra área, que também não vou buscar o servidor. Então, a área de segurança é um caos, porque o Estado perdeu a capacidade, o Estado é o ente público. Não tem nada a ver com o Estado governador, ou com o presidente A ou B, não é essa a discussão que eu proponho aqui. A estrutura pública, ela perdeu a sua capacidade de dar as respostas. Não quer fazer uma autocrítica, porque isso impõe renúncias e debates profundos, porque existe a coluna da receita e a coluna da despesa. Se eu tenho que otimizar a despesa para não aumentar, porque não posso aumentar a receita botando a mão no bolso do cidadão, só tem duas formas de melhorar recurso. ou otimiza e adota mecanismo de gestão com austeridade, que é a paranoia da discussão política e a briga ideológica do país, ou bota a mão de novo no bolso do cidadão. Não tem outra forma. E é essa discussão que nós não estamos maduros o suficiente para fazer, porque ela é uma discussão feita a partir do atrito, do conflito, da disputa e do medo de ser atingido por uma medida que te obrigue a abrir mão de um pedaço. E o mais engraçado é que os que mais têm é os que menos querem abrir mão. E o povo que paga tudo isso e nada recebe, ele não tem o direito, ele não consegue nem não querer abrir mão. Ele não tem o serviço, não tem a resposta e continua pagando. Então, obviamente que não é simplista assim. Ou o Estado brasileiro, o ente público, se rediscute ou vai pagar o preço que a classe política está pagando. Porque não quis fazer autocrítica, não quis romper com as lógicas velhas de uma legislação ultrapassada, que ninguém quer mudar. O Código Penal não mudou até hoje. Não mudou a regra, não muda o jogo. Como é que vai mudar o jogo se não muda a regra? A legislação não muda de forma avançada e quando vai propor uma mudança nas áreas estruturais, se perde o controle porque vira um debate daqueles que já estão servidos. Então, o Estado brasileiro, como ente público, ele serve com o seu poder discricionário e a legislação é feita para fortalecer ele enquanto ente. E isso exige que ele fique mais pesado e enfraquece ele enquanto resposta à sociedade. E isso só tem piorado. Quantos governadores passaram pelo Estado do Rio Grande do Sul? Nos últimos 30 anos, o Estado está em crise há 30 anos. E ninguém acredita que existe essa crise. Ela existe, mas ela é estrutural, ela é de concepção. Então, vamos lá para a segurança mais detalhada. Uma vez participei de uma reunião. A segurança pública é feita pela Brigada, pela Polícia Civil, o Judiciário na execução das leis, a Força Nacional, que dá apoio, o Exército, a Polícia Rodoviária e a Polícia Federal. Está, conceptivamente está excelente. Em Gravataí, chega às 18 horas da tarde, quem é que responde pela segurança depois das 18? O prefeito. Eu fui eleito delegado? Sou juiz de direito? Sou Polícia Civil? Respondo pelas três. Não que eu não tenha o gosto pelo que estou fazendo e estamos investindo em segurança. Pulamos de 9% para 16% no ano que vem. Eu tenho uma estrutura maior que a da Brigada, em Gravataí. Mas isso não é o suficiente, porque o problema não está em aumentar. Vai ter o teto do aumento do meu pessoal também. Nós vamos bater no teto agora. E aí, como é que faz? Então, ou rediscute as causas e os municípios estão ficando com um peso desumano, desigual, porque a população só chega no prefeito e no vereador. Ela não conversa com o outro. Não tem como chegar. E isso tem feito que as soluções sejam muito mais de caráter temático em mesa de debate, como eu estou fazendo aqui, do que propriamente arregaçar. Vamos mudar a lei e tal? Vamos diminuir, vamos distinguir essa lei, vamos fazer uma lei para todos, não uma lei para cada um? O Brasil tem leis para grupos. O Brasil não tem uma regra. Só o artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei. Qual lei? Tem a lei para a corporação tal, a lei para a corporação tal, a lei para a corporação tal. Então, qual é a lei que nós somos iguais para todos? Prefeito, mas como é que rompe com isso? Como é que rompe com isso? O papo de que os municípios precisam de mais recursos existe há bastante tempo. 30 anos também. Como é que rompe? Ah, tem que ter um estado de consciência. E aí, esses debates e a imprensa, aí a importância da imprensa aqui. Hoje, a gente faz em Gravataí temáticas nos bairros. Desde a outra gestão minha, que a nossa imagem tinha muito desgate, quando não faz obra, as pessoas medem o governo pela obra física. Saiu na rua, tem um buraco, bom, esse governo é incompetente. A população não entende, nem tem por que entender, não tem que estar a par disso. Como é que é o orçamento? Como é que é a verba? Como é que é o endividamento? Se pagar, se perde. É muito complexo a gestão pública, que até os gestores, às vezes, não entendem. Então, ela mede por isso. Agora, o que nós temos, às vezes, que não é visto a olho nu, que é a gestão em si, se fala em deficiência, se fala em previdência, essa poucas pessoas entendem dela, pelo menos do seu status quo vigente, para poder interferir nela. Ou se leva esse conhecimento às pessoas para ela compreender e não serem enroladas pela boa-fé de alguém que só, numa eleição, diz, olha, esse não fez, eu vou fazer. Como? Não se discute como, não se discute a coluna, a coluna da educação, os 25% estão mortos ali. A coluna da saúde já está esgotada, como é que é o dinheiro? Ah, vai buscar financiamento aonde? Se entender um pouquinho do orçamento, como é que ele se compõe, e hoje a transparência permite isso, então vai nas colunas, no dia, lá na eleição, ah, eu vou fazer, prefeito, eu estou olhando aqui, obras do seu município, investe 3% ao ano, gasta tanto em manutenção de vias, gasta tanto no lixo, como é que o senhor vai fazer essa obra se aqui não cabe? Mas aí é um grau de excelência também, de exigência plena. Então, precisa romper com esse modelo e romper, romper todo mundo com tudo. O Congresso Nacional, que é mais fácil falar mal do Congresso, eu não vou falar mal. O Congresso Nacional é teimoso. Qual é a legislação que mudou de forma estruturante? Mudou a legislação da Guarda Municipal, que agora pode ser colaborativa. Quer dizer, eu não faço, o Estado não faz, olha, tu pode fazer, me manda o dinheiro junto que eu faço. O prefeito, o senhor falou que alguém tem que abrir mão em alguma das instâncias. É o Estado ou é a União que, na sua opinião, tem que começar abrindo mão? Eu acho que tem que inverter, os americanos fazem bem isso, o município tem que ser o mais forte. O nosso dinheiro, o dinheiro, o imposto, o IPPI, IPI, IPTU, qualquer imposto, qualquer tributo, é produzido na atividade econômica no município. As empresas estão no município, o comércio está no município, o prestador de serviço está no município. Tudo isso vai para Brasília, fica 60 e poucos por cento lá. E aí me devolve a conta gota ainda, me obrigando aonde tem que ser. Que não é, pode. As pessoas, às vezes, têm uma interpretação que o prefeito pega o dinheiro, bota aqui e chama lá. Já foi assim. Até a lei de responsabilidade fiscal, que é a prova de que os gestores nesse país não tinham preparo e competência para gestor de ordem fiscal, financeira e administrativa. A lei de responsabilidade fiscal é o atestado disso. E, culturalmente, nós não temos mesmo. A estrutura pública, ela foi usada por um longo período como o comitê eleitoral de cada governo que ali sentava. Antigamente, o prefeito escolhia, deliberadamente pela sua corrente, o seu bairro, só que explodiu. Então, a lei de responsabilidade é a prova de que nós, no campo da gestão, se os próprios pertencentes a essa estrutura falharam, tu imagina aqueles que não conhecem isso. Então, a ruptura é essa. Tem que inverter, modificar a lei. O Congresso Nacional não tem conseguido reagir porque está mais preocupado em se proteger, num aspecto mais amplo até, do que abrir mão. Abrir mão é isso. Se entra aqui e aqui falta, se tu for buscar no povo, tu vai sacrificar ali de novo. Como é que tu ajusta as contas? Tu tem que diminuir despesa. Como é que tu diminui despesa? O é de custeio, manutenção, ou folha de pagamento. Não tem outra forma. Diminui o quê? Diminui aqui, berra aqui. Que ninguém quer. Ninguém olha o coletivo na hora da decisão que poderia. Aumenta aqui, berra, o que paga tudo isso aqui e ainda não recebe nada. Então, é uma discussão que se a imprensa, eu não estou transferindo aqui, que é o mais fácil de se fazer, colaborar nessas formas didáticas de mostrar um orçamento municipal, as receitas, vínculos, distribuição, o que o prefeito pode, o que não pode, a população vai começar a compreender. Lá na eleição, como esse cara fala tão fácil, não existe isso. Se trata de recursos, finanças, não se trata da boa vontade das pessoas. E aí nós temos um país maniqueizado, depende da capacidade oratória ou a corrente que pertence, o outro é o bandido e eu sou o mocinho. Então, enquanto for assim, enquanto a gente só corre atrás dos culpados, ou só aponta os culpados e não as soluções, soluções adequadas, vai para o quadro e mostra. Um mais um é dois, aqui entra dois, nós vamos tirar um desse que está aqui para devolver lá. Ah, mas aí o senhor vai mexer em mim. Vai. Manda o povo votar nessas decisões de caráter estratégico, explicando bem para ele. Explicando que o setor público, o setor privado, ele, toda a atividade econômica dele, 40% dela é para sustentar a estrutura pública. Ah, mas eles buscam financiamento, mas há risco, vão ao mundo, não tem garantia nenhuma, só faltava, não tem nenhum apoio. E o que tem todas as garantias, tem medo de fazer essa discussão, tem que fazer. Prefeito, eu vou pedir licença. Claro. O Frente a Frente faz um breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o prefeito de Gravataí, Marco Alba. Também participam do programa os jornalistas Fábio Berti, Rodrigo Becker e Rodrigo Miesel. Prefeito, o senhor falava no bloco anterior a respeito dessa situação, uma certa falência do Estado. Incapacidade ao retorno. A gente observa nessa realidade hoje do setor público, do Estado especificamente, pegando como exemplo o ente federado. As relações espúrias ali entre executivo e legislativo, são situações que estão patentes aí. Eu queria trazer um pouquinho para a sua realidade, e perguntar como é que está a sua relação com o legislativo, se essas relações entre executivo e legislativo, como é que elas se reproduzem no município? Um parênteses só para terminar a minha resposta ao Fábio. Fábio, lá nós acabamos assumindo parte da responsabilidade pelo ambiente da segurança pública, primeiro, em respeito à nossa comunidade, que não aguenta mais explicação, e o prefeito dizendo que isso não é competência do município, e não é. Mas isso não me impede de colaborar. Então, hoje nós temos uma estrutura de segurança que colabora com a brigada, com a polícia civil, e com quem estiver lá, de qualquer órgão do Estado ou da União, agindo na área de segurança pública, e nós participamos até do combate ao crime. Então, nós estamos fazendo isso. Isso nos empurra, cada vez que tu assume um parte dessa, eu alivio a pressão daquele que devia ter feito melhor. É o cacuete que nós estamos alimentando. Eu pago em torno de 20 mil por mês para o Concepro. Nós temos relações ótimas. Então, estamos fazendo e vamos fazer. Mas isso é a solução lá da ponta de que quem está lá não pode se negar a ajudar o seu povo, mas não vai resolver. Não tem como resolver. Ou volta naquela lógica da centralização, de dividir melhor os recursos, ou vai esgotar, vai chegar daqui 10 anos, se não mudar nada, nós vamos estar aqui na TV dizendo que os municípios também não têm mais condições de fazer nada. Porque a gente ainda consegue fazer. Pela boa vontade, pela população que participa, pelas empresas que ajudam, pelo que bota a Câmara, nós vamos fazer e tal. Quer dizer, há uma colaboração entre aqueles que estão no inferno para sair dele. mas a estrutura do Estado, o ente público, a União e o Estado, não conseguem dar as respostas razoáveis para impedir essa escalada. E nós não é que vamos conseguir impedir essa escalada. Nós estamos colaborando para minimizar. Mas vamos fazer com muito respeito à comunidade da Gravataí. E se tiver que aumentar mais despesa, investimento de segurança, nós vamos investir. Mas no sentido de promover segurança e prevenir combate ao crime, nós vamos colaborar com os órgãos oficiais desta área. Prefeito, queria fazer um parêntese, dentro do parêntese, depois a gente... Mas a gente, o Fábio, começou lembrando o episódio no qual o senhor pediu a Força Nacional e foi por conta daquele episódio que envolveu uma chacina, né? Exato. A crueldade do fato, né? E que é super fora da curva. Mas a minha pergunta é justamente essa. É fora da curva? É algo que poderia ter sido monitorado ou era um temor que a situação de violência se agravasse na cidade? Qual é a leitura que o senhor faz e que medidas estão sendo... Está sendo trabalhado alguma medida especial na área de segurança com o Polícia Civil e órgãos estaduais? Exato. Para que isso... Porque isso mostrou, né? Uma situação super... Super... A ponto de degringolar, né? Não, primeiro que até quero agradecer e ressaltar o trabalho do secretário Schirmer, a postura diante do problema. Nós pedimos à Força Nacional, não apenas por um símbolo, mas por uma lógica em que a população percebesse que nós estamos querendo tomar medidas duras e rápidas para que ela se sinta respeitada no estado de total desespero que se encontrava. Pelos próprios fatos que nós tomamos conhecimento, pela própria imprensa e relatos da Polícia Civil, em relação à origem e às consequências em que chegou a crueldade, que é a Operação Cleveland, que dois anos atrás, enfim, que se desencadeou quando se encarcerou um dos líderes de uma das facções mais poderosas da região metropolitana, casualmente, com sede em Gravataí, e ali se tirou o comando territorial e as facções começaram a disputar esse espaço. Então, isso por si só mostra aquilo que eu disse no início. O modelo atual e a estrutura, por falta disso, daquilo, daquele outro, mas que tem que ter outras revisões, ela perdeu o controle, porque ela tinha... Se isso é consequência da Operação Cleveland, então tinha condições de ser monitorado no sentido dos seus efeitos. Ah, bom, mas não tem brigadinha não suficiente? Isso tudo é verdade. Mas se tinha o conhecimento, então, dos fatos. Mas o que que, na verdade, até para... Não para amenizar, mas para dar a versão ampla e restrita. O município de Gravataí aumentou 45% o número de homicídios nesse período. Eu não vou dizer o município, mas tem municípios na região metropolitana e também fora da região metropolitana, que chegaram a aumentar 120% o número de homicídios. Mas o que que fez a diferença em Gravataí? Foi o grau de crueldade. O crime em si. Primeiro, aquele crime em que dois elementos são assistidos por um vídeo, cavando a própria cova, porque depois o vídeo mostra que são mortos a tiros e queimados. Então, aquilo foge de todos os exemplos ou fatos ocorridos até então no nosso Estado, ou na Grande Porto Alegre, com aquele grau de frieza e crueldade. Isso impactou as redes sociais e a própria imprensa. E o segundo crime, que foi aquele na Morada do Vale, em que, segundo os relatos dos órgãos de segurança, foram no bar primeiro para tentar encontrar um elemento e esse elemento teria saído correndo em direção e passou por dentro da festa, enfim. E os outros acabaram atirando em direção ao elemento e em direção a outras pessoas, que acabou ferindo 33 pessoas na nossa concepção, inocentes. Então, também é um grau de crueldade, uma barbárie, ou até então, isso sim fora da curva. Então, isso estabeleceu o pânico total na população, porque isso dá uma sensação de total descontrole, as forças de segurança voltaram. Tanto é que nós demos respostas imediatas, o secretário Schirmer, a Brigada Militar, há uma burocracia para a Força Nacional, não tinha como esperar. O município vai insistir na Força Nacional ainda? Se for preciso, eu vou, eu tenho que fazer o meu papel. Espero que aquele grau de descontrole, e agora já tem outros eventos acontecendo, que eu prefiro não passar aqui, até de mortes de pessoas que vão, continua a lógica do crime na sua concepção, mas as forças de segurança estão lá presentes e conseguiram dar a resposta, mostrando para a população e dando e retornando um sentimento de segurança. Então, estabilizado e com um recuo significativo, mas sempre registrando. Gravataí aumentou 45%, teve outros municípios que aumentaram, mas aí o crime que a gente já está, eu digo a gente, que a sociedade, de um modo geral, já acostumou, que não é polêmico, mas esse teve uma conotação de crueldade acima da média, ou até então não vista. Com relação ao que a pergunta, que eu achei a melhor pergunta, até porque ela vai ao encontro dos problemas que se tem e das soluções que podem se encontrar. Porque se o Congresso Nacional é um problema, é porque ali se encontra a solução. Não pode ser um problema onde não tem solução, porque é o Congresso que regula, que formata as leis, que pode modificar a legislação, a organização do Estado na sua concepção, para melhorar a relação enquanto sociedade. Engravataí, quando nós ganhamos a eleição, a primeira em 2012, que eu me candidatei, nós fizemos uma aliança, como é praxe se fazer, mas fizemos uma aliança em cima de um projeto de governo com pontos e pautas específicas. Nós debatemos isso como temática, a título de levar o conhecimento do que nós íamos a debater, qual era o questionamento. Nós não questionamos pessoas e nem algumas características de caráter ideológico. Nós discutimos que a cidade, ela tinha um potencial econômico e uma riqueza que poderia ser melhor aproveitado e que isso dependia de um rearranjo na estrutura, adotando mecanismos de gestão que o poder público, por excelência, tem ojeriza. O poder público quer gastar, ele olha a despesa, ele não olha a receita. Para ele, receita está num cofre, não é o bolso do cidadão. Então, é cultural o Brasil, o órgão público, olhar para a despesa, porque é ela que pressiona, devido à falta de controle dos últimos 50 anos. Então, lá nós tínhamos um projeto. Em cima desse projeto, pautas específicas. Primeiro, recuperar a capacidade financeira, botar em dia as contas, para recuperar a capacidade de investimento a partir de financiamento. Eu digo isso com muito orgulho, e não é nenhum nemérito àqueles que se elegeram. Na primeira gestão, dos 21 vereadores eleitos em Gravataí, houve uma renovação de 17 em 21. Nós renovamos de 21 em 17. 17 vereadores ingressaram na estrutura do Legislativo, em que nós tínhamos mais de 12 deles participado do processo de construção da aliança, do processo, do plano de governo que nós divulgamos, registramos e entregamos na comunidade. Não foi só para o debate, para a associação comercial, para a associação industrial, enfim. Não, levamos à comunidade e depois foi matado de uma forma mais simples. E sempre discutimos isso. Se a Câmara não adota modificações estruturais na legislação municipal, eu não teria conseguido. Por isso que eu falo que tem que combater as causas. As causas de vantagens, benefícios ou distorções, elas são algumas delas, tirando a corrupção, originárias do arcabouço legal. A corrupção é a única que é prevista em lei como crime. Ela não é protegida, ela é uma excrescência lógica do cumprimento da lei. Então, ela é, sem dúvida, a mais nefasta, a mais prejudicial, mas é um dos elementos. A carga tributária é outra. Os privilégios em tese são outros. O que é um privilégio? É um tratamento diferente para um determinado grupo à custa do bolso daquele grupo que não tem aquele tratamento. E aí, se discute é justo ou não é? Não, aqui no Brasil não se discute é justo ou não é. Porque como é lei, é direito. Mas quem faz a lei é a circunstância do poder que tu tem. Se tu tem maioria, tu faz a lei que tu quer, tu pode tirar e dar. Aí a cláusula, a Constituição criou a cláusula pétrea, depende da situação é pétrea, depende da situação não é pétrea. Mas se a circunstância da maioria é que define a regra, quando a sociedade está cansada, está se desconstituindo, se destruindo, é necessidade de novas regras para a nova realidade. Não, as regras boas para mim não podem mudar e mudam outras novas aí em 21 que possam melhorar. E o dinheiro é o mesmo. Então, eu tive uma Câmara de Vereadores que mudou regras. assumir o ônus do desgaste político, da gentileza com o dinheiro público. Então, tem que ter coragem, mas tem que ter capacidade de comunicação, tem que explicar, tem que conversar, tem que debater abertamente. Posso dar um ou outro exemplo, não gostaria para não parecer, eu estou discutindo a estrutura, não os membros dela, porque a estrutura pública é feita de agentes políticos, agentes públicos, servidores. Então, todos nós estamos dentro desse processo. Quem conhece um pouco sabe, não existe o poder de um individual, um sozinho faz isso, aquilo, aquele outro. Não é assim, isso é bom para consumo, porque daí você bota num, sai do lado, ó, foi ele e continua. Então, a Câmara de Vereadores de Gravataí, os vereadores que compuseram a base de governo e alguns, nós temos uma oposição lá no modelo convencional, oposição é contra qualquer coisa e a situação não necessariamente aprova tudo que o prefeito quer, a não ser que haja uma discussão com a sociedade. Então, nós tivemos uma Câmara que compreendeu a necessidade de correções também na estrutura pública, não só no gestor, não só no governo, governo é quem entra, o governo passa, a própria estrutura, não, os governos passam, a estrutura fica, a estrutura está há 30 anos e passou 5 governos e ela não tem culpa nenhuma de que não funciona? Tem sim, ela não quer fazer autocrítica porque tem medo de ter que renunciar ou abrir mão de alguma coisa. Se para o casamento ser feliz, para te criar filho e uma família é renúncia, não é benefício? O senhor se refere a funcionalismo quando fala estrutura? As distorções que ele tem, a hiperproteção, uma hiperproteção, tu tem a estabilidade que é a proteção divina. Quem tem isso, não tem que ter muitas preocupações, o resto pode ser trabalhado em condições de igualdade com quem paga. É justo a população estar desempregada, a receita diminuir e tu pegar daquela população e dar uma reposição quanto aquele nem o emprego tem? Para um cristão decente, não é justo. há para um sobrevivente que em nome de um conceito da qualidade que ele quer, ele tem esse direito, mas o que paga não tem, não é justo, isso não existe explicação para isso, mas existe a corrente A, a corrente B, tem corrente para tudo. Então, a conta é uma só, um mais um é dois na França, na Alemanha, em Gravataí, no Rio Grande do Sul e no Brasil. E o dinheiro sai de uma fonte e tem que ser dividido para todos, ele não pode ser dividido só para dois, é o que eu dizia lá em alguns debates. Tem três elementos na relação, tem o governo que é quem chega e passa, tem a estrutura que é permanente e tem o cidadão que paga isso tudo, esse está sempre fora e os outros dois não têm culpa. Prefeito, utilizando evidentemente a sua larga experiência como homem público em diferentes cargos, legislativo, executivo... Mais nobre é o de prefeito. Como um secretário de Estado, que tem essa função executiva no governo do Estado, que há muitos anos tem essa dificuldade financeira, tendo um entendimento da necessidade de um novo pacto federativo, onde haja uma visão mais municipalista, e esse é um discurso realmente importante que todos os prefeitos detêm. E já está tempo também. Por isso, avorça o volume das marchas de prefeitos da Brasília e tal. Mas essa sua defesa de modelo de gestão ou de forma de gestão, responsabilidade fiscal, naturalmente, até por questões ideológicas e partidárias, o alinhamento com o governo do Estado, o governo Sartori, o alinhamento com o governo federal, do presidente Temer. Então, eu gostaria que o senhor fizesse, utilizando essa sua visão sistêmica e, certamente, sua experiência, uma avaliação do governo Sartori e uma avaliação do governo Temer. O governo Sartori, ele tenta sobreviver exatamente pela lógica de que a gente é refém do modelo vigente. O governo ou o executivo que tem que tomar a decisão, ele tem que tomar ela a partir da lógica de disponibilidade de caixa quando quer fazer qualquer ação. Ou seja, a reposição e a valorização do quadro ou a reposição de servidores ou obras importantes. O governo tem tentado reconquistar sua capacidade financeira e fiscal, enfim, para compatibilizar todos esses interesses. Conseguiu alguns recursos no sentido para algumas obras e tenta sair da mal fadada equação que não fecha do endividamento da Previdência com o custo do quadro. O quadro não tem culpa disso enquanto cidadão, enquanto servidor. Nós estamos falando de um modelo. Porque, se não, já vai para o maniquei esminho, o simples é contra servidor. Servidor é importante, tem ótimos servidores. Nós estamos falando da concepção, a máquina pública como foi concebida. Ela tem um poder discricionário, ela tem uma legislação que protege ela de tudo. E o povo não tem essa proteção e nem os serviços que ela deveria entregar. Então, é isso que tem que ser discutido. Não é as pessoas que estão ali a meu juízo. Então, o governo Sartori não teve saída no sentido de o endividamento, a renegociação com a União. Não há recursos disponíveis. Eu, os quatro primeiros anos, eu não fiz uma obra significativa. No último ano, no penúltimo ano, nós conseguimos fazer algumas em função de um sacrifício. Era a cidade do buraco, a cidade que a saúde não piorou porque eu não deixei, não deixei, não reduzi um centavo. Eu reduzi obras, serviços e manutenção para não reduzir a qualidade da saúde e não piorar. E não piorar a educação porque não tem como piorar porque os 25 obrigatórios sabendo administrar. Eu, com os 25 históricos de gravatar e na educação, que não mudou um centavo do percentual, claro que tem um crescimento natural, inflacionário, vegetativo, das despesas que é sempre maior que a inflação. Eu, com os 25%, eu dei uniforme escolar para 27 mil alunos, criei a patrulha escolar, botei vigia em todas as escolas, implantei um modelo pedagógico, cerquei todas as escolas de gradil, que era tela, fizemos reforma de PPCI que nenhuma tinha, tudo isso cabeu nos mesmos 25. Por quê? Eu sou mágico? Não. Porque tem algumas compensações, alguns benefícios que eu podia ter feito, ter sido querido e agradável e não poderia ter feito isso porque teria escolhido a outra forma. Então, hoje, do jeito que o modelo está, tu escolhe, como a medicina escolhe quem vai morrer, hoje até o prefeito escolhe quem vai morrer, depende da decisão que tu tomar. As causas judiciais na área da saúde, de competência do Estado e da União, a juíza manda lá para mim e bloqueia a minha receita e tem umas que se eu não derrubar, acabou o governo. Porque daí vira em cadeia, feito dominar. Então, está cruel demais, o modelo está perverso com todos, com quem está dentro e com quem está fora. E nós estamos com medo de discutir isso com a razão e com o respeito à população. Então, o governo Sartori, ele passa dificuldades tremendas. Acho que o governador foi muito corajoso em se manter firme, assim, não abrir mão da posição de tentar a renegociação, recuperar, porque não adianta um milhão, dois milhão, cem milhões para o governo do Estado, não significa nada. O que é cem milhões é um orçamento de 60 bilhões e os endividamentos do IP, enfim, tem discussões que ou a imprensa, e eu estou pedindo ajuda, não estou fazendo julgamento, ou nos ajuda no debate temático didático, essa questão de receita e recursos, de onde vem para onde vão, quanto é e quanto pode, que seguramente melhorarão o juízo de valor do eleitor para saber escolher. Porque se tu entender um pouquinho disso, quando o cara abrir a boca e diz, não, esse não, como hoje a gente sabe, pô, é só explicação, fala com o cara e está explicando, o povo não aguenta mais explicação. O governo Temer tem uma lógica de uma disputa ideológica muito grande a nível nacional, a questão das políticas sociais que a esquerda tem como bandeira e é uma bandeira que todo mundo tem, a direita, eu não consigo, para mim não tem esquerda e direita, tem o discurso de esquerda e de direita, que todos que pegaram a estrutura não conseguiram romper com a estrutura com o modelo vigente, político e de condução. Mas, o governo Temer fez as reformas e algumas exigências que o mercado estabelece e que a razoabilidade de quem tem força política, que é o setor econômico também, exigiu, e o governo não tem por que não atender, porque esse setor também faz parte do processo, ele produz a riqueza. Mas aí é o manequês, eu digo que esse é o bandido, é tipo a relação patrão-empregado, o patrão é bandido e o empregado é coitadinho. Tu bota o empregado quanto o patrão, os dois deviam ser, tu devia unir os dois, tu provoca a cisão dos dois. Então, nós temos um modelo equivocado de busca de soluções através do atrito, do enfrentamento e da desconstituição do outro. E todos nós nos dissemos defensores do interesse público. Como é que as pessoas que defendem o interesse público, o cidadão, não conseguem se unir em prol do cidadão? Porque o modelo é muito mais forte, muito pesado e nós não queremos correr o risco daqui a pouco de perder uma eleição, disso, aquilo, aquele outro. Mas o governo Temer tomou algumas atitudes extremamente importantes para o contexto da gestão pública da máquina. Que no Brasil, no município, no Estado e na União, a regra é endividar a estrutura. Porque o orçamento é uma peça fictícia. E se eu quiser, eu faço um orçamento com 100 milhões a mais em Gravotaí e me autoriza a gastar 100 milhões que não vai entrar no caixa. E pronto, acabei com a cidade. Então, isso é outras coisas que a população não, um orçamento, receita, não tem. O senhor relatou uma relação muito mais interessante para o cidadão com a Câmara de Vereadores no âmbito do seu município do que propriamente o governo federal tem com o Congresso Nacional. Mas o Congresso... Que não rompeu, né? Que não mudou. Não mudou o modelo velho. O que está no modelo tem medo de... A estrutura das emendas, né? Ah, o Marco deve falar, o prefeito, porque emenda em Gravotaí eu acho que recebi quatro ou cinco emendas. Tem um deputado federal atuante, importante na nossa cidade. Mas isso é um... É um modelo oficial que até bem pouco tempo era oficial e legítimo. Agora ele continua oficial e legal, mas ilegítimo. No aspecto moral já se discute. Mas não dá para discutir ele, porque ele serviu a todos. Ou elimina ele ou o resto é conversa. Entendeu? Ah, agora as emendas... Não, elas sempre existiram. Ah, mas era mais nobre. O que é mais nobre se o modelo... Ele ultrapassa o limite do razoável? Ou acaba com a emenda ou quem está falando é só para explicar, para ver se o cara... Olha... Então é muita explicação a gente dá, porque tem medo de dizer a verdade e às vezes a verdade ela pode até te tirar a esperança. O povo já não tem mais. Então o Congresso Nacional, a meu juízo, ele precisa fazer uma autocrítica profunda. Ele não tem colaborado, não, apesar de ter cumprido algumas missões estratégicas no campo do atacado e eles também têm percepção da pressão da economia e da sociedade. Então, acabaram colaborando de certa forma. Mas, revisões da lei penal ou muda a questão tributária ou é conversa. Para resumir, para não parecer que eu estou aqui querendo encantar alguém porque aprendi um pouco de cada coisa pela necessidade de dar solução lá na cidade. Ou mexe na reforma tributária de verdade ou é conversa. é conversa. A semana é conversa ou mexe, inverte. A união, dá para a união manter a estrutura dela e deixa nós com regrinha nos transformando em bandido também como nos transforma. Não muda as regras da lei de responsabilidade, das exigências, da transparência, nada. Mas bota para nós a responsabilidade, o recurso e deixa nós decidir na cidade. Ou muda isso ou não vai mudar nada. Ou muda o código penal ou não vai mudar nada. Ou muda o código tal ou não vai mudar nada. E quem tem que fazer isso é o Congresso. O que o Congresso faz? O deputado lá que inventou de forma... Tudo é por uma causa justa, né? A ideia sempre é bela. A guarda municipal. Se eu for seguir a lei lá que o Congresso aprovou sobre o número efetivo de guarda municipal em relação ao número de habitantes, eu terei que ter 800 guardas municipais em Gravataí. O deputado que fez isso não tem responsabilidade com o que fez. Porque daqui dois anos, três, o prefeito que estiver lá acentua a criminalidade porque o Estado não fez a sua parte, ele vai pegar a lei e vai lá na... O senhor tem que botar 800 aqui. Não tem como botar 800. Então, também brincam de solução para satisfazer o clamor da expectativa do cidadão e ficam brincando. Mas mudar legislações importantes, ninguém muda. Tem que mudar. Ou faz a reforma tributária, ou nós vamos... Eu volto daqui dez anos aqui, elas vão dizer a mesma coisa. Certo? Então, tem essas mudanças profundas, ou a gente combate as causas, que é o ordenamento jurídico vigente que sustenta tudo isso. Com exceção da corrupção, o resto é sustentado pela legislação vigente. Perfeito. Perfeito Marco Albu, o tempo, infelizmente, no programa esgotou. Ah, não, mas se deixar, eu vou até amanhã. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também aos colegas de bancada e, como sempre, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Frente a Frente Apoio Cultural Banrisul Digital. Clique e simplifique.